Tenho ainda guardada Que na escola de samba Um lindo rosto enxugou Tenho ainda guardada Como lembrança Do carnaval que passou Uma toalha bordada Que na escola de samba Um lindo rosto enxugou É a toalha da saudade Pra minha infelicidade Não me vai ornamentar E pra não sofrer desilusão Nem passar decepção Eu vou sambar Tenho ainda guardada Com lembrança Do carnaval que passou Uma toalha bordada Que na escola de samba Um lindo rosto enxugou Eu tenho Tenho ainda guardada Com lembrança Com lembrança Do carnaval que passou Uma toalha bordada Uma escola de samba Um lindo rosto enxugou É a toalha da saudade Pra minha infelicidade Pra minha infelicidade Não me vai ornamentar E pra não sofrer desilusão Nem passar decepção Eu vou sambar E pra não sofrer desilusão Nem passar decepção Eu vou sambar Eu vou sambar Eu vou sambar Eu vou sambar Eu vou sambar, eu vou sambar Eu vou sambar, eu vou sambar Eu vou sambar, eu vou sambar